Música Eu vim falar desse shampoo de cachos, né? Do famoso ativador de cachos que eu tô fazendo aí no grupo O pessoal tá perguntando muito sobre ele, muito, muito, muito E eu vim falar sobre ele o seguinte O que eu gosto nesse produto? O que eu gosto nesse produto é que ele não é a base de... O que eu posso dizer pra vocês? Ele não é a base de extratos Ele é a base de manteiga Qual é o diferencial desses produtos que são feitos de manteiga e não de extratos? É que ele dá mais nutrição no cabelo Ele devolve lipídios Ele hidrata Tá? Então, essa é a vantagem das manteigas As manteigas nos produtos E o que eu gosto nesse produto aqui? Além de ser a manteiga É que ele é a base de murumuru e andiroba Tá? A andiroba, ela é rica em ácidos gráficos O que são ácidos gráficos? São gorduras essenciais pro cabelo São proteínas, são lipídios, tá? Então, ela devolve a maciez do cabelo A nutrição, tá? Além disso, o que que esse produto tem de bom? Além de ser 500ml, tá? Ele é um produto de pH baixo Ai, tá desfocada É um pH baixo pH baixo, ele é essencial pro cabelo Principalmente os cabelos cacheados Que geralmente não são cabelos difíceis de domar Então, ele é essencial pros cabelos ressecados também Tá? E esse aqui Que é o meu rico Que eu falo que é o meu rico É meu tesouro Por quê? Um cabelo que é Feito, tipo assim Uma pessoa que usa guanidina no cabelo Que tem o cabelo cacheado Usa guanidina Pra definir o cacho Mas na verdade a guanidina não define cacho Não consegue definir muitos cachos com guanidina Ela só dá um leve relaxamento Dependendo do cabelo Então, esse produto aqui Ele entra como? Ele entra como a nutrição Nesses cabelos, né? Que a gente sabe que são cabelos que passam Por produtos pH altos Alcalinos Então, esse produto aqui Por ele ter o pH baixo Olha Ele é também Um tratamento pra esses cabelos Ele deixa de ser só Só um simples creme E entra como um tratamento também Por quê? Ele é um produto Né? Como eu comentei com vocês aqui Ele é um produto à base de manteigas 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 que são ácidos gráficos Que são essenciais pra cabelos ressecados Cabelo desnutrido Desidratado Então, por isso que ele Dá esse efeito maravilhoso de cacho Além dele ser efeito memória O que é que é o efeito memória? São esses cabelos que passaram pelo processo de relaxamento Onde eles ficam ressecados E o cacho não fica definido e não fica bonito Como também Efeito de descolorações Que o cabelo sofre com a amônia do pó descolorante E destrutura esse cacho Então, ele volta Quando você usa esse produto efeito cacho Ele devolve o efeito dos cachos Nesses cabelos que foram Que passaram por esse processo de estruturação Então, por isso que eu indico esse produto Por isso que esse produto está sendo um sucesso aqui As meninas estão gostando muito Tá? É um kit Que vem um shampoo Um shampoo Né? Um shampoo de pH É... 4,5 Um shampoo hidratante Porque ele é um shampoo hidratante Por ele ter o poder dos ácidos gráticos Né? Que são as manteigas E o kit De manutenção De cacho De evolução de cacho Que são os ativadores E vem uma Uma máscara de 500 gramas Também Que é de meio quilo Ou seja, aqui Você tem um quilo e meio de produto Para você trabalhar seu cabelo Eu gosto muito desse kit Por ele ser um kit grande Né? Por ele ter 500 ml E por ele ter dentro dele Toda essa nutrição Que são os ácidos gráticos Que são essenciais Para devolver lipídio Nutrição Reconstrução Aos cabelos Tá? Então, eles são perfeitos E sem falar Que ele tem o pH 3,3 a 0,4 Que são essenciais Para tratar esses cabelos Que são Destruturados por química Não só destruturados por química Como cabelo de criança também Que é ressecado Que é um cabelo Que não pode passar Química Então, ele não tem química Esse kit Ele não tem química Ele só tem mesmo tratamento Dentro dele Ele é tratamento Ele é nutrição Como eu falei Então, ele é essencial Então, ele é essencial também Para cabelinhos ressecados E cabelinhos de crianças também O shampoo Eu não uso em bebezinho Não uso essas coisas em bebezinho Eu uso em criança de 4 anos 5 anos Eu uso na minha sobrinha Minha sobrinha tem 1 ano e 7 meses Mas eu uso ativadorzinho de cacho Por que eu uso ativadorzinho de cacho Eu não uso o shampoo Nem a máscara Mas eu uso ativadorzinho de cacho Porque o cabelinho dela Tem peso molecular leve Com o peso molecular leve Ele não Não define os cachos Ele não tem peso de cachos Então, ele não fica um cabelo bonito Então, eu passando isso aqui O cabelinho dela fica todo enroladinho Tá? É um efeito Dá um efeito assim Perfeito no cabelo Eu tiro geralmente 80% da água do cabelo A 80% a 70% da água Pra passar esse produto aqui Tá? Eu uso o shampoo No cabelo Depois eu uso a máscara no cabelo Pra hidratar o cabelo Tiro todo Todo o produto de hidratação Do cabelo E depois eu venho com Ativador de cacho Tá? O cabelo fica perfeito Então, vale a pena vocês comprarem aí Que vocês vão amar o efeito deles Esse aqui são meus É o meu kit E eu tô amando E eu tô amando Eu tô amando Mas eu tô amando